Amigos tênis advocados, bom dia! Mais um dia para o nosso tênis, um dia especial, um dia que a gente vai implantar um novo sistema para que a gente possa jogar até com mais continuidade. Hoje, nós temos um parâmetro que é a ATP, a ATP tem o ranking dela, e existem rankings que são feitos paralelos da ATP, que não são da ATP, mas que também funcionam adaptados à realidade. A nossa realidade, a gente conseguiu, graças a Deus, adaptar à da ATP. É muito parecido o nosso ranking, muito parecido com o da ATP. Só que na ATP, como é que vive um tenista profissional? A referência dele é o dinheiro que ele ganha no valor dos torneios, ele sabe que se for ganhar um Grand Slam, ele sabe quanto vai ganhar e sabe quantos pontos ele vai receber no ranking. Então, essas duas coisas fazem a referência de um atleta profissional. E um atleta amador nosso, que não tem o dinheiro envolvido, tem várias outras coisas, como diversão, lazer, amizade, etc. E, inclusive, vou até fazer uma colocação do grande Gustavão, Gustavo Cavalho. Ele disse, rapaz, na verdade, a gente joga é pelo nosso ego. E a gente gasta até dinheiro. Mas é assim mesmo, a gente sabe que o amador, ele faz pelo amor, pelo prazer. E assim, a gente vai fazendo nosso tênis, a nossa ATP. O nosso ranking, ele vai continuar, o nosso ranking oficial, continua o nosso ranking oficial, não vai mudar. Porém, a gente vai criar um novo modelo de competição. Não é torneio, vão ser três ou quatro circuitos, cada circuito com 30 dias. E cada momento desse, cada circuito, terão cinco participantes fazendo quatro jogos. Então, do número um ao número cinco, faz quatro jogos. Do seis ao dez, do onze ao quinze, e assim sucessivamente. Nós vamos organizar essa barragem para fazer ficar entre um torneio e outro. Então, os atletas que terminaram de jogar o seu torneio, como a Série A terminou, já vai começar a barragem. E eles vão marcar os seus jogos aleatoriamente, eles mesmos vão marcar. E terão 30 dias para marcar quatro jogos. Cada vitória, você ganha 200 pontos. Cada derrota, 100 pontos. E W.O. perde, não ganha nenhum ponto. Como é que é W.O.? Se você não fizer seus jogos nos 30 dias. Se você, em 30 dias, só fez dois jogos, os outros dois jogos, você não vai marcar ponto. Se você jogou dois jogos, ganhou um e perdeu o outro, 200 pontos para o que ganhou, 100 pontos para o que perdeu. E assim a gente vai somar os pontos. E no final do ano, no final do quarto circuito, nós vamos ter aí o ranking já misturado, já reorganizado. E a gente vai fazer só no final dessa barragem. Então, vai ser uma barragem diferente. Nosso Mr. Oscar, nosso grande mestre Oscar, está lá nos Estados Unidos. Ele deu a ideia da barragem. Eu fiz uma adaptação, grande Oscar. Depois eu vou até mudar esse nome, porque realmente não ficou barragem. O nome é barragem, por enquanto, para entender que é algo diferente do nosso ranking. Porém, será, começará do zero. Todos zerados. E será série A, B, C, D, caras invocados, feminino. A gente vai fazendo cada circuito desse aí, de forma que seja dividido, já seja específico. Valeu, galera. Estamos colocando no grupo a relação da série A, de quem está preparado para a série A. Confirma com aquele tiquetezinho verde e a gente vai começar a nossa barragem imediatamente. Ok? Nós temos aí, hoje, para fazer essa inscrição. clica lá, se inscreve lá, confirma e a gente vai jogar muito tênis em 2023, se Deus quiser. Valeu, galera. Um grande abraço. Um bom final de semana. Hoje, sexta-feira, dia 3 de março. Estamos aí já no terceiro mês. No terceiro dia do terceiro mês. Grande abraço e até mais tarde.